Saudações zoológicas mais uma vez, pessoal. Estamos aqui essa semana para falar um pouco sobre os anelídeos. Esse vai ser o primeiro grupo metamerizado que a gente vai ver ao longo desse semestre. E eu gostaria de aproveitar essa aula para falar da importância da metameria para a diversificação dos animais. Bom, que características principais caracterizam, definem aí os anelídeos? A metameria que eu acabei de mencionar para vocês, esses animais têm um seloma bem desenvolvido. O seloma já tinha surgido lá nos moluscos, mas agora a gente está falando de um grupo com seloma bem grande, que ocupa a maior parte da cavidade corporal dele. Além disso, esses animais têm uma encefalização bastante elaborada. Alguns deles têm uma cabeça bem diferenciada do restante do corpo. Isso os torna especiais também o primeiro grupo com uma metameria, desculpa, com encefalização tão elaborada. Bom, falando em encefalização, o sistema nervoso se configura anteriormente em um gânglio cerebroide bem desenvolvido e algumas fibras gigantes que percorrem longitudinalmente o corpo com nervos pares aí para cada metâmero, para cada segmento desse do animal. São animais também com uma circulação bem desenvolvida, circulação fechada, com uma horta dorsal e depois um vaso que volta ventralmente. Os corações, tem vários corações ao longo do corpo, são corações para bombeamento peristáltico do sangue, mas são corações múltiplos ao longo do corpo todo. São animais com nefrídeos protorrins em cada um dos segmentos do corpo e animais com uma reprodução sexuada já bem desenvolvida, alguns hermafroditas, outros tigóicos, mas uma coisa que é marcante é a presença de uma larva trocófora que posiciona eles em termos filogenéticos dentro do grupo que a gente imagina mesmo, como Lofotrocozoa. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa tal metameria. Basicamente, metameria é a segmentação do corpo. Quando a gente vê pedaços do corpo que se repetem de forma muito parecida no eixo crânio-caudal anterior, a posterior do corpo, é isso que a gente está chamando de metameria. Nós, vertebrados, somos animais metamerizados. Se você olhar uma coluna vertebral humana, isso é bem marcante. São várias vértebras, todas parecidas, acompanhadas de músculos intercostais, se for na região do tórax, acompanhado de músculos paravertebrais ali também. Então, um corpo bem divididinho, bem segmentado. Insetos são animais metamerizados. Se você olhar o abdômen de uma varata, por exemplo, vários metâmeros, todos iguaizinhos. E as minhocas, por exemplo, são animais metamerizados. Vários metâmeros ainda muito parecidos uns com os outros. Isso difere um pouco da metameria dos vertebrados e dos artrópodes. A gente vai falar mais disso quando chegar nesses grupos. Por que a metameria é importante? A principal razão é para facilitar a locomoção. Quando você tem um hidroesqueleto, o fato do animal ser metamerizado permite a ele contrair esse pedaço ali do corpo e não contrair esse outro pedaço. Então, a dinâmica dos fluidos no interior do corpo, ela pode ser diferente ali. E isso gera uma economia de energia. Porque à medida que eu contraio essa parte do meu corpo, necessariamente a pressão vai aumentar aqui. Se os segmentos são separados, isso não acontece. Então, gera uma economia de energia para animais que precisam de um hidroesqueleto para se locomover. Alternativamente, os metâmeros podem ajudar na locomoção com apêndices, já que você, ao mover um metâmero, você promove o movimento dos apêndices ali, mas não no restante do corpo. Então, isso facilita também a locomoção na presença de apêndices. Bom, outra coisa, pensem no ego. Quantas coisas a gente consegue fazer só com aquelas pecinhas quadradas básicas de quatro pontas, quatro cilindrinhos em cima, só encaixando de formas diferentes aquilo. A metâmeria permite algo parecido com isso. Então, você tem peças que se repetem e que você pode enganchar elas, ordenar elas de forma diferente e fazer pequenas modificações nela que permitam gerar resultados muito diferentes só a partir de um pacotinho de peças parecidas. Então, são essas as grandes vantagens de ter um corpo metamerizado. Bom, e quando que isso aparece? Isso aparece por derivação da mesoderme, tanto que a maior parte dos órgãos metamerizados está relacionado a sistema circulatório, sistema excretor, musculatura, esqueleto, no caso dos vertebrados. Então, está muito relacionada a estruturas derivadas da mesoderme. Então, a metameria se forma durante a gastrulação, por derivação de tecidos derivados da mesoderme. Bom, então vamos pegar um metâmero desses dos anelídeos e dar uma olhada o que tem nele. A primeira coisa que a gente repara é uma cutícula, essa camada mais superficial e rosadinha, queratínica, desculpa, queratínica, queratínica, aqui no caso dos anelídeos, que vai revestir e proteger o corpo desses animais. Da cutícula emergem algumas poucas cerdas que esses animais podem usar para se locomover. Aqui, no caso, a gente está vendo um oligoqueto, então são poucas cerdas. Nos poliquedos, essas cerdas são mais numerosas. Abaixo da cutícula, vocês veem aqui em vermelho, uma musculatura longitudinal que contrai, que fecha ou oclui, desculpa, transversal, que oclui o somito nesse formato. E abaixo dessa, uma musculatura longitudinal, aí sim, que contrai nesse sentido, desliza nesse sentido no corpo do animal. São só essas duas camadas de músculo que permitem aquela riqueza de movimento que a gente vê, por exemplo, numa minhoca. Tudo isso por contração do líquido celomático, que está aqui dentro, ou seja, por contração, por funcionamento de um hidroesqueleto. Aqui dentro nós temos, então, uma horta dorsal, um vaso sanguíneo dorsal, e um vaso sanguíneo ventral, também um tubo nervoso ventral, inclusive com nervos periféricos para cada somito aqui. O tubo digestório desse animal não é segmentado, ele não é metamerizado, ele tem origem endodérmica, então não tem metamerização aqui. E os nefrídeos, aí sim, são metamerizados. Tem um nefrídeo para cada segmento do corpo desse animal. Tá bom? Então, é mais ou menos essa a estrutura interna que nós temos aqui, essa anatomia que nós temos aqui por segmento do anelídeo. Bom, e na região anterior, falando um pouco do digestório, eu estou usando aqui como exemplo, talvez o anelídeo mais familiar para a gente, que são as minhocas, mas nós temos uma diversidade muito grande disso aqui, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Então, são animais detritívoros que vão ingerir matéria orgânica que esteja em meio às partículas de solo ali, a terra e tal, tem que lembrar que terra ninguém come, é mineral. Elas se alimentam da matéria orgânica que está no meio ali. Então, essa matéria orgânica entra pela boca, é triturada, passa por uma faringe, é triturada aqui dentro de uma moela bem musculosa, e segue para o intestino desse animal. Bom, o que mais que a gente repara? Um conjunto de vesículas seminais para produzir esperma, e também um conjunto de receptáculos seminais para receber esperma. Esse, portanto, é um animal hermafrodita, as minhocas em geral são hermafroditas. Assim, aqui na região anterior nós vemos o gângulo cerebroide e o sistema nervoso ventral com parezinhos de nervo percorrendo cada um dos somitos do corpo, assim como pares de nefrídeos percorrendo o interior do corpo. E repara que tem um grande celoma aqui dentro, nesse slide fica até melhor de ver toda essa região aqui, é o celoma com os órgãos organizados aí dentro. Tudo bem? Bom, com relação à reprodução, então falava para vocês agora, o clitelo é uma região específica aqui do corpo que elas usam para se aderir uma a outra na hora do acasalamento, então, ao mesmo tempo, o indivíduo aqui está servindo de macho em um trecho e fêmea em outro trecho do corpo. Outra forma de reprodução, essa daí, sexuada também, mas uma reprodução explosiva e uma reprodução de oica, então, com indivíduos macho e fêmea, ocorre através da heptoquia. Então, poliquetos, já vamos falar quem são esses caras, que vivem césseis ali no fundo do mar, sofrem uma mudança muito grande na forma do corpo, saem nadando para a coluna d'água, numa época específica do ano, acasalam na coluna d'água, desovam e, eventualmente, morrem depois, ou retornam, dependendo da espécie, retornam para a sua vida no fundo do mar. Céssio. Bom, a reprodução sexuada pode ocorrer por brotamento, mas ela é mais rara, e algumas espécies se regeneram, talvez seja o organismo com a biologia mais complexa capaz de fazer regeneração. Bom, e aí, com relação à diversidade, o grupo externo, provavelmente um grupo parafilético, apesar dos anelídeos, em geral, serem monofiléticos, os poliquetos, provavelmente, são parafiléticos, que são verbos marinhos, é um grupo específico, bastante especioso, bastante diverso de anelídeos. E aí, dois grupos irmãos, os irudinia, que são as sanguessugas, e os oligoqueta, que são as minhocas. Tudo bem? São os três grupos aí que pertencem, que formam os anelídeos. Só para fechar, falar um pouquinho sobre os hábitats, que esses animais ocorrem. São animais que podem ocorrer na terra, a gente sabe, as minhocas. Podem ocorrer em água doce, tem várias espécies de sanguessugo, é mesmo de minhocas, de água doce. Poucas espécies de poliqueto, mas existem também. E espécies marinhas. Eu trouxe um exemplo aqui, existem vários de vida livre, mas aqui a gente está mostrando um animal céseo, que fica aderido ali ao fundo do mar. Isso daqui é uma peça bucal, que esse animal tem para fazer filtração, produzem umas coroas aí de filtração bastante bonitas, inclusive, esse animal é capaz de puxar essa coroa para dentro da boca, para evitar ser atacado, por exemplo, por um peixe, alguma coisa assim. E talvez o hábitat mais extremo, que um anelídeo ocupe, as fossas abissais. Esses animais vivem a mais de mil metros de profundidade. Esse grupo especificamente, não é exatamente de uma fossa abissal, mas é um grupo com uma biologia muito interessante. Esses animais vivem associados a fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, e eles não se alimentam, nem obtêm energia por a filtração. Como é muito pobre em nutrientes, o ambiente onde eles vivem, eles têm uma série de bactérias quimiotróficas, simbiontes deles, que usam compostos químicos muito energéticos, provenientes dessas fontes hidrotermais, pequenas chaminés de vapor e gases no fundo dos oceanos. Essas substâncias químicas são processadas por essas bactérias, e servem de nutrientes. Então, para esses animais que são poliquetos. Todos os dois aqui nesses slides são poliquetos. Bom, em termos econômicos, são animais com alguma importância para a gente, principalmente as minhocas, tem uma importância bastante grande em relação aos serviços que elas prestam no processamento do sol e adubação, mas com um papel ecológico extremamente importante, dada a abundância desses animais, o nível trófico que eles estão, muitos deles filtradores ali, que alimentam muitas espécies de predadores. E também um momento, um papel evolutivo importante, já que são animais com essa metameria expressada pela primeira vez e que vai se especializar ainda mais nos artrópodes das próximas aulas e nos vertebrados, mais no final do semestre. Por hoje era isso que eu precisava contar para vocês. Muito obrigado!